Quem foi que disse que Tesla não vem no posto de gasolina? Errou feio, errou rude. O AWA é posto de gasolina e também tem carregador. De Tesla. Por que você tá correndo? Preciso tirar água do joelho. Deixa eu perguntar, vem aqui, vem aqui rapidão, antes de você mijar. Quanto tempo você tá nos Estados Unidos? Três. Tem algum posto melhor do que o AWA? Não. Na sua humilde opinião, sua concepção, existe algum posto melhor que esse daí? Não. Então por que não tem nos Estados Unidos todo? Ah, cara, sei lá, a companhia dos caras trabalham mais aqui nessa área, eu acho, sei lá. Porque a galera de outros estados que não tem, os caras nem conhecem, nem devem saber o que é, ó. Porque tem americano e você sabe que os caras nunca vêm pra fora também, né? Os caras só vivem na vida deles de lá, assim, longe, mas sei lá. Até de todos que eu já fui, ó, que a gente já foi em vários lugares, hein. O AWA é o melhor, velho, tá tudo. Não paga, você não paga fees pra você sacar dinheiro no ATM, tá ligado? Aqui você não paga, os outros tem que pagar um dinheirinho, se você quiser sacar dinheiro. Aqui, se duvidar, você não paga nem pra encher o pneu, velho. Não, é de graça. E o resto tudo tem que pagar. E é o melhor de conveniência. É, tudo, é, vixi. Tem tudo. Mano, a gente veio aqui pro AWA comer rapidinho, que é o lugar que tá aberto, assim, que dá pra comer uma paradinha, assim, um pouco mais legal. Aí aqui tem várias coisinhas pra comer, não só snacks, igual a gente tá vendo aqui, chips, bolacha, essas coisas, tem como pedir sanduíche também. Ô, tô triste com você, tá? O que é? Não comprou uma Fanta, mano, pra mim. Não sei, né, pô? Você já queria, velho. Eu peguei já, tô na dieta, né, velho? Zero açúcar. Curte, curte a camiseta? Boa. Bem levinha, né? Então, já sabe, né, mano? Porque esse tempo eu passei mal, né? Fui na Universal lá, pelo amor deus, hein? É muito quente, filho, o que é isso? Prestei uma camiseta minha formatista, porque ele tem uma boa lá em casa. E ele tá aí hoje todo, todo, passou produtinho de cabelo também. Tá bom, não, acho que é bobo. Eu vi no store você falando assim, nossa, meu cabelo tá... Você viu, né? Brioso. Tá bom. Gostou, gostou? Bom. Meu cabelo também já é estrangado, aquelas paradas, né? Não posso deixar ele de fora. Meu cabelo é top, entendeu? Já cuidei melhor, já. É que água daqui não precisa de nenhum lixo. Vai lá, vai lá, eu sei que você tá louco pra ir lá comer. Não, não, é que água daqui é ruim mesmo. Você já... Nossa, tá olhando pra mim e olhando pra porta ao mesmo tempo. Pode ir, vai. Vai. É um desse? Eu vou lá pegar uma fontinha que você não comprou pra mim. Pilantra. Fontinha zero. Eu não sei se tem no Brasil a fanta zero, eu não lembro. Acho que tem. Passou agora uma de abacaxi aqui. Não provei ainda, porque não tem zero, mas vou provar. Hoje à tarde, eu e o Matias pegamos a bike, a gente foi lá conhecer o bairro que eu tô vendo pra alugar a casa. Prometi pra vocês que eu ia de bike, fui de bike pra filmar. E, mano, é bem maior do que a gente imaginava. Tipo assim, de carro, você consegue ver, tá bem bonita e tal. Só que quando você entra por dentro, você acaba descobrindo umas coisas novas. Achei bem bacana isso. E eu também arrumei a minha GoPro, que tava, sei lá, meio estranha a qualidade dela. Tava meio esticado pros lados, então... Agora arrumei, ela fica um pouco menor, mas eu acho que não vai ficar aquele esticadão de lado. Não vi ainda, porque a gente tinha umas paradas pra resolver. Foi tão, tão corrido que eu já falei pro Matias, nem toma banho na sua casa, toma banho aqui em casa. Já até aí prestei uma camiseta pra ele. Ele gostou. E agora vai ter que comprar. Porque é assim que funciona. Você gosta do negócio e acaba querendo comprar. Ele até tomou banho lá e falou, não quero tomar banho com as suas coisas, Edu, porque depois eu vou gostar e vou querer comprar. Mas a camiseta não vai ter como não. A camiseta é muito gostosinha. Essentials. É bom, mas eu não vou comprar não, pô. Eu não gasto cheio com camiseta não, esse negócio. Quer um fone? Pesado? Tamo trabalhando aqui, velho. Calma, Matias. Três vezes, o mesmo real, né? O Matias falando que ele não vai gastar dinheiro com camiseta, sendo que o guarda-roupa dele é cheio de camiseta. Porque ele compra uma por vez, porque ele vai na Ross. E ele vai na Ross todos os dias. Então se você contar 365 dias, ele tem mais de 365 camisetas, porque ele já vai na Ross há mais de um ano. Mas se isso der um papo para outro vídeo, até porque a gente tem que mostrar para vocês como que é lá no bairro onde eu estou querendo alugar a casa de bicicleta. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui é patrocinado pela Blaze. Vou jogar hoje Fruit Slice, que é um joguinho da Blaze, só que para jogar no site tem que ser maior de idade, tem que ter mais de 18 anos. No Fruit Slice dá para você colocar qualquer valor que você quiser, só que eu vou colocar 100, porque é assim, vai jogando frutinha, né? A gente corta. Se vir esse multiplicador, vai multiplicando dinheiro. Só que se vir bombinha, a gente perde tudo. Então com 100 é o que a gente está aqui hoje. Estou cortando aqui, já cortei três frutinhas. Vou cortar mais uma. Consegui aqui já três vezes mais. E aí eu corto a maçãzinha sozinha? Não corto, porque veio sozinha. Vou esperar vir mais. Veio pera sozinha? Também não corto. Vou esperar vir mais. Vamos cortar laranja. E aí, pei. Retirei. Simples assim. Com 100 a gente conseguiu fazer 410. 411, né? Não vamos deixar o 1 real ali de fora. 411 e 44. Agora que eu ganhei 400 reais, eu posso simplesmente sacar pelo Pix. E eu também consigo depositar pelo Pix na Blaze. O depósito mínimo é de 20 reais. E a gente consegue usar o Pix, que é a forma mais rápida. É muito, muito rápido. Mas, obviamente, para você jogar no site da Blaze, você tem que ter uma conta. E eu vou deixar aqui aparecendo o meu código para você criar uma conta, caso você não tenha uma conta no site da Blaze ainda. Vou tentar jogar no Fruit Slice mais uma vez, com 100 reais dessa vez. E eu queria falar para você aí de casa, que caso você queira jogar, você pode jogar tanto pelo computador quanto pelo celular. Eu estou aqui no computador e vou tentar a cereja, velho. A cereja sempre dá azar para mim. É por isso que eu não gosto dela, mas eu vou jogar nela mais uma vez. Se aparecer ela, eu vou cortar ela, porque eu sou louco. Então, cerejinha estava ali no canto. Não deu para cortar, né? Perdi cinhão. Porque quando explode, você perde. Corta aqui a pera. Corta a laranja. Cadê a cereja? Cadê a cereja? Você está aqui, ó. Cerejinha está aqui. Cortei a cereja. E aí, mano, a gente pode cortar mais uma. Porque, ó, eu perdi 200 na próxima. Mas se eu cortar a cereja agora e der bom, que é o que aconteceu, a gente consegue aqui 499 reais. Mano, perdi 200. Acabei recuperando aí, tá ligado? O que eu vou fazer agora, meus queridos? Vou voltar com cinhão. Daquele jeito. E tentar mais uma vez. E tentar mais uma vez. Cerejinha, daquele jeito. Pera, daquele jeito. Perinha de novo, né? Perinha de novo. Quase que eu não consegui cortar a pera. Já estou aqui com três vezes mais do que eu coloquei. Era cinhão. Estou com 300. Vou cortar só mais uma frutinha. Só que eu vou esperar vir um monte de frutinha de uma vez. Essa maçã sozinha aqui não está me pegando. Essa pera sozinha também não. Nem essa pera sozinha. Então, quando vir um monte de frutinha, eu vou cortar. E seja o que Deus quiser. Melancia Pay, saquei, 477. Está lindo. Está maravilhoso. Esse jogo, como vários outros, você consegue jogar no site da Blaze. Use o meu código para criar uma conta. Está aparecendo aqui na tela agora. A Blaze tem suporte 24 horas no site deles, caso você tenha algum probleminha. Esse vídeo aqui é patrocinado por eles. Então, joga com responsabilidade. Escuta, né? Porque afinal é um jogo que você pode ganhar, mas você também pode perder também. Acontece. Estou indo nessa, mas quem quiser jogar no site da Blaze, é só acessar lá. Use o meu código para criar uma conta. E uma boa sorte para todo mundo que for jogar. A Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos. Então, para você jogar, você tem que ser maior de idade. Nois! Como prometido, hoje a gente vai de bike. Lá no bairro que eu estou querendo alugar. E eu estou levando o Matias para conhecer. Vamos ver, velho. Vamos ver qual longe é, né? Não, longe não é. Principalmente agora. De bikezinha é fácil, né? Só vai tinino. Nossa, a bicicleta do malandro é mais rápido que a minha. Não dá para chegar nele, velho. Quem chegar por último, paga Starbucks. É só mês de pagar, velho. Quem chegar por último, paga. Nossa, o celular caiu! Eu não fechei o bolso. Não! Você filmou? Filmei? Meu Deus! Quebrou a película, velho. Segunda vez que eu estou andando de bike, quebra a película. O meu eu deixo na cintura, velho. Não, tem um zíper que eu esqueci de fechar. Aqui, ó. Vou deixar o meu até na cintura depois dessa. Quer colocar aqui no meu? Coloca aí. Acontece, faz parte. Que anda de bicicleta? Eu ia perder o celular e ficar sem Starbucks. Bora! Não dá para acompanhar, se a bike é mais rápida. Chora! A dele, o malandro consegue trocar até de marcha para ficar mais pesada, velho. Para pedalar. E para ir correndo, velho. Ah, agora eu entendi. Por que ele gosta tanto dessa bike? Agora eu entendi, mano. Muito gostosinho andar de bicicleta quando é automático, né? Não precisa pedalar. Mano, estamos indo em direção ao bairro que eu estou querendo alugar a casa. Eu e o Matias aqui de bike elétrica. Primeira vez sua andando de bike elétrica? Primeira vez. Está gostando? Bom demais, né? Não precisa ficar pedalar, né? Adorou, né? Aí tipo assim, a gente está indo. Só não sei como vai ser para voltar. Imagina a gente ficar sem bateria? Ferrou. Porque essas bikes aqui, elas não têm marcha, né? Então é só um nível só. É como se fosse andar de barra. Meu pai, filho, ia tirar de letra. Meu pai anda de barra, velho. Seu o quê? Meu pai. O que acontece? Ele anda com barra, que não tem marcha nem nada. Ah, sei. E o freio é para trás, assim, sabe? Ah, sim. Você tem que pedalar para trás para frear. Nossa, o bicho é doido, filho. Ele anda de nino. Quando eu era moleque, ele levava eu na caixinha de bicicleta. Nossa. Obviamente eu não era tão gordo, né? Mas ele levava eu para o trabalho. Eu era mais ou menos uns 30 minutos de casa. Nossa, e as pernas, então, deve ser gigante, né? Pior que não, ele é magrinho. Ó, tem uma escola aqui, Matias. Eu morava aqui nesse condomínio da frente aqui, pô. Que é o middle school. Essas criancinhas, mas não tão criancinhas. É a metade, né? É do middle. Aí depois dela vem o high school. O primeiro apartamento que eu morei foi aqui, ó. Você gostava? Na esquerda, gostava. Piscina gigante que tinha. Então bora, Matias. Vamos acelerar para a gente chegar logo. Vambora, vambora. Estou tentando acompanhar você. Está difícil. A bicicleta é mais rápida. Como que está de bateria? Está full. Então bora. É que eu acho que quando eu pedalo, ela recarrega. Ou não? Um pouquinho só. Aqui é muito gostoso, gente. Será que é aqui? Eu não lembro. Eu não lembro se é para a direita. Eu acho que é para a direita. Para a direita? Eu acho que é. É para a direita. Certeza? Absolutas. Memória fotográfica ligou. Eita, pega. Foi, gostosinho, né? Ah, delícia. Então, se eu te falar que lá, aonde que eu estou vendo para alugar, é mais gostoso que aqui. Só que lá está mais cuidado, está mais aconchegante, sabe? Deve ser mais novo também, né? A grana é bem mais velha. Nossa, o bom é que você pode fazer tudo de bicicleta, né? É, se eu quiser dar um rolê de bairro, posso. Olha lá. Ó, ó, ó. O cara não parou de novo, ó. Passou do negócio, tá vendo? Ó, se quiser acertar minha canela aqui, sacanagem, né? É. Molecada, não adianta. É lei aqui nos estades. E aqui os caras pegam mesmo. A única multa que eu tomei na minha vida foi disso, de não parar no party. Se o cara não parar no party, não interessa se tem gente passando ou não. Se ele não parar no party e o policial quiser multar, ele vai multar. Eu tomei um assim também, né? Foi 180 dólares isso que eu tomei. Então, tipo assim, não adianta. Olha ali, o moço parou, ó. E ele passou um pouquinho, ele tem que parar antes do negócio ali, da faixa ali, ó. É, mas assim dá pra entender, porque ele não consegue ver esse papo. Não tem visão. É, tem essa também, né? Da visão. Mas se a gente tá passando ali, pode tá correndo, pode tá o que for. Se o cara bater no inóis, acabou. Acabou. Carteira suspensa. E eu ainda faço uma cena, né? Óbvio. Ai, meu braço. É, não, vou fazer uma cena, óbvio. No mínimo, quero ganhar uns 40 mil, véi. Pagar minhas dívidas. Nossa, ainda mais aqui, ó. Que é exclusão. Sim. Aqui é dobrado, então. Dobrado. Ele ia pagar o dobro da multa. E ele ainda ia ganhar o dobro da punição. A área de escola, o cara tem que andar pianinho. Ah, vou bater em vocês, guys. Sem querer acertei vocês aí, véi. Na árvore. Matias do céu, eu não sei aonde que eu tô indo, cara. Eu sei aonde que eu tô. Aqui eu conheço tudo, aqui era a minha área, mano. Aqui tem sinal, aqui é a gente que tem que parar. Sim. Aqui não tem como. É, quando tem semáforo, a gente tem que parar. Se não tem, a gente pode ir. É, pode ir, independente da velocidade. Quem tem que parar é o cara primeiro. Sim. Mas não é incrível, você pesca, você encosta com o pedal, ela começa a acelerar sozinha, né? Olha. É aqui mesmo. Tá certo? Tá certo, só que de carro parece que vai mais rápido. Sim. Deixa eu guardar o celular no zíper, né? Mais quantos minutinhos pra gente chegar lá? De carro, 4 minutos. Ah, então de bairro pode colocar o dobro, uns 8. Nossa, eu já sei de onde você vai morar, Eduardo, não acredito. Aonde? Eu já imagino onde que é, tá? Não dá pra imaginar, porque tem vários lugares, tem como entrar pra direita, entrar pra esquerda, entrar pra direita, entrar pra reto. É. Aqui tem vários condomínios de onde que ele tá indo. Tem vários. Tipo assim, eu morava no apartamento ali pra trás, mas antes de eu vir pra cá, meu irmão e meu pai moravam de uma casa que meu pai tinha aqui nessa rua. Aham. Talvez, será que você vai morar no mesmo condomínio que você morava de casa? Não sei, só sei que é bonito lá. Ó o banquinho, ó. Tem que sentar aqui. Pescar, né? Pode pescar aqui, será? Não tem nenhuma placa falando aqui, não. Ó, tem um negocinho pra colocar lixo do cocô do cachorro. A galera tá no pano. Ó, igual aqui no caso, como não tem semáfora, a gente pode ir de boa, né? É, a gente pode passar. E o cara tem que parar. A não ser que o cara chegou antes, mas como ele não tá ali, a gente sabe que ele não chegou antes. Não, se você ver o cara, você espera ele ir, pô. Você tá de longe, tá vendo o carro? É. Mas se o cara apareceu do nada, é diferente, né? É. No Brasil, fi. Ó, olha a placa que tem ali, ó. Selvagem, placa de animal selvagem. Ah, tem. Direto a gente vê os viados lá perto de casa. Não tem uma faixa de bike aqui, é tudo calçada. Não, não tem. Normalmente tem na rua, né? Que o cara pode andar na rua também umas faixas. Aqui não tem nenhuma. Vou passar aqui rapidão. Tá meio perigoso aqui. Nossa, a galera acabou de cortar a grama aqui, ó. Bem bonitinho. Chegamos! Tô vendo o pontilhão da highway. Ô, Matias. Oi. Admite, não é tão longe de bike elétrica. Não, lógico que não. É pertinho, pô. Eu tava viajando. Eu pensei que você falou que era naquelas outras que a gente foi ver. Não. Tá louco. Por isso que eu achei. Falei, meu Deus do céu. Vamos ter três horas pedalando até lá, velho. Olha a diferença do visual da parada. Nossa, que outra coisa mesmo. Tipo assim, lá é bonito também, onde que a gente tava. Só que aqui parece que tá mais bem cuidado, mano. Se não, parece que é até a grama é mais verde aqui. Aham, olha ali. Ó os postes. Que bonitinho. Postezinho bonitinho. Chegamos. Pertinho. Ah, de bike elétrica, né? É, não. Não tem coisa, né? Pode dar pra entrar. Tem várias entradas aqui pra galera de bicicleta, né? Tem, tem. Porque aqui o cara não consegue entrar de... É, senão ele tem que dar uma volta. Então, aqui é a entrada da parada, mas o bairro mesmo é só depois desse pontilhão. Que é lá pra dentro. Aí começa tudo. Aí tem as pistas de skate. Eu acho que tem de basquete. Tem pinça de skate? Eu acho que tem. Tem até quadra de futebol. Quadra não. Campo. Campinho. Nossa, eu nunca vim pra cá, pra essa área. Então, bora. E isso que é estranho, né? A gente passa direto por aqui, né? Sim. E não vê. Bonitinho, mano. Eu passei de carro aqui, mas eu acho que a GoPro, ela tava meio aberta. Não deu pra ver muito bem. Agora vocês vão conseguir ter noção da parada. Entrou no bairro, olha aí. Até a calçada já fica um pouco mais cuidadinha. É porque todo mundo que mora aqui deve pagar uma taxa do condomínio, né? E aí essa taxa vai pra essas coisas. Pra calçada, pra grama, ó. Tá pra ver que a grama tá cortadinha. Então, provavelmente, uma vez por semana, os caras vêm cortar a grama. É outra parada, né? Vamos tentar passar pro outro lado ali, porque ali dentro é onde a gente consegue andar demais. Vamos tentar entrar aqui, ó. Não tem sinal, eu vou passar direto. Aqui é uma coisa, molecada. Sem sinal, o cara tem que olhar ali e parar pra nós, velho. Vamos ver se vai parar. Vou dar uma mãe. Nossa, cagaram pra gente. Cagou pra nós, você viu? Cagou pra gente, outro parou. O outro parou. Beleza pro cara. Ali, ó. Outro campinho de futebol. Não é aquele que eu gravei no vídeo passado. Também outro parquinho. Não é aquele que eu gravei. Mano, muito bonitinho aqui, velho. De verdade. Olha, tem um beach vôlei aqui, velho. Ó, stop pra gente. Cê. A galerinha do beach aqui, mano. Que isso, menzinho? Jogou um beach hoje, menzinho. Tá gostando, né? Amando. Eles tão jogando ali. Quadra de basquete, vôlei de praia. Dá pra jogar um beach tênis também. Ó o doguinho. Vamos ver aqui primeiro, porque senão o doguinho vai ficar louco. Vai querer bater perna com nós. O doguinho vê uma bike ou uma moto, fica doido. Não, pior que aqui não. Mas eu vi o tiozinho indo pro lado, aí eu falei, ah, certeza que ele tá meio com medo. Pô, dá pra entrar por aqui, Matias, ó. Mas não vou entrar, não. É o vôleibol car road. Aberto das 7 da manhã até as 10 da noite. O quê? O parque? Não, o negócio do vôleibol, né? Não sei os outros. Ah, o doguinho é uma de boa. É. Mas ele foi pro lado, você viu? Foi. Ele deu uma olhadinha assim, o cara mandou pra ele. Let's go, man. Ali, ó. Ó o quadro de basquete. Olha, que massa, tem quatro. Ah, tem uma cesta mais pequenininha, velho. Pra galera que é mais baixa, né? É mesmo? Da hora. Aqui, um negócio de cachorro aqui, Dom. Um lugarzinho só pra cachorro. Ah, só pra cachorro de brincar? Correr? Sim. Tava escrito ali, ó. O Dog Park ali, massa, hein? Caraca, isso aqui eu nunca vi, não, velho. Só pro cachorrinho, velho. You got what you pay for. É, you got what you pay for. Bora, Matias. Partiu. Ó, tem mais campo ainda? É, foi esse que eu filmei da última vez que eu vim. Olha. Eu acho que foi, porque tinha esse escabão gigante. Nossa, é massa, hein? Eu já imagino o Portuga fazendo os vídeos dele aqui também, aqui, de fute. Será que ele tem as moral? Porque o Portuga tem uma preguiça. Tem que mandar pra ele isso aqui, ó. Aí, Portuguinho, ó. Nossa, tá queimando já, tá? Vamos passar. Tá, bora. Pelo amor de Deus. Mas olha o que eu falei pra vocês. Dá pra vocês ter uma noção de como que é gostoso o clima? Muito louco, ó. Muito louco. Bom, pra dentro aqui é o bairro. Não tem muito mais o que mostrar. Dá pra eu sentar lá na casa, pra você ver. Caso você queira. Dá pra ir, dá pra. Vamos lá ver lá. Pra frente, mas não dá pra ver muito, né? Sim. De boa. Nossa, eu já sei de cor pra casa. Agora que eu tô aqui. Eu ainda não, hein? Não, não. É pra casa nova. Ah, tá. Que nem a nova. Lá tem internet boa? AT&T, bem na beira. E aí, o que você achou? Mas tipo assim... Não, é bom, pô. Vixe. Mas tipo assim, quando tem a caixa do AT&T, já significa que é fibra também ou não? Então, a gente, quando foi ver a casa, eu olhei lá dentro se tinha o cabinho da fibra. Ah. Então já tá instalado lá dentro de casa. Então é só a gente colocar o modem. Sim. Perfeito. Acabou o problema da internet. Graças a Deus. É, tem que conseguir a casa, né? É. Vamos ver se quebrou, então? Ó. Vou puxar, vou puxar. Não? Zero. Calma, filho. Os caras chamam Gorilla Glass. É a capinha mais força que eu tava fazendo. É caro, mas funciona. Claro, pô. Aí, dá uma limpada aqui agora. Vamos ver se tá certinho, perfeitinho. Zero. Zero risco, zero nada. Perfeito, papai, tá? Esquece. Só colocar o outro agora e a venda. Quebrou. Quebrou. Agora quebrou. Ai, é. O que pode proteger bem, né? Bom dia. Gente, eu acho que dá pra finalizar essa semana esse papo de mudança. Já mandei a aplicação pra casa que eu vou querer. Eu só não sei se vai dar certo ainda. A gente tem que esperar pra ver se vai ser aprovado ou não. Mas eu já decidi. E assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês. Eu vou ainda olhar umas outras casas, porque eu sou teimoso. Vocês sabem disso? Então eu vou olhar outras pra ver se é isso mesmo que eu quero. E, obviamente, não morar num lugar que a gente não goste. Então eu vou visitar outras ainda, assim que possível. Mas eu acho que já finalizamos esse papo de uma vez. Até porque eu não aguento mais. Mas é isso. Vai dar certo. Chegou paradinha pra mim. É a minha caixa da Essentials. Tava muito ansioso pra isso, porque Essentials é uma marca que fez collab com a Fear of God. Que é uma marca de grife, assim, tipo, famosona, pá. Não é grife, grife, né? Até porque não é tão caro. Mas é uma marca, assim... Como que eu explico pra vocês? Sabe aquelas marcas, assim, chicosas? Que o pessoal se veste e fica gigantão as roupas neles. Tipo aquele pessoal de Nova York que anda com suéter. Então, é Essentials. Aí, eles vendem esse pacotinho, assim, pá. Só que tava vendendo pack de camiseta. E eu comprei uma, que era muito, muito gostosa. E, tipo, assim, levinha, levinha, levinha. Aquelas camisetas pro calor mesmo, sabe? E aí eu falei, velho, vou comprar mais packs pra mim. Comprei. Chegou agora. Um monte. Olha que legal, ele ganha esse pacotinho aqui, pá. Eu comprei também uma da versão nova. Só que eu comprei shorts. É bem cleanzinho, ó. Só tem esse Fear of God e já era. Porque é meio que o estilo deles. Nossa, eu comprei large, é sério? Não dá pra ver, né? Porque tá preto no preto, mas... É um shortzinho. Acho que eu comprei muito grande. É porque o meu outro deles é large. Tem esse problema. O fato de ser uma roupa meio indiferente, os tamanhos são diferentes. E aí um short deles é de um jeito, outro short é de outra. Uma camiseta é de um jeito, outra camiseta é de outra e a gente fica meio perdido. Mas vai servir. Vai servir. Vai servir. Só é meio grandinha, um pouco maior do que os normais que eu tô acostumado. Só que o chamariz mesmo foram as camisetas. As camisetas são muito boas. E tipo assim, elas são caras. É um packzinho com três. Eu paguei 150 dólares, ou seja, 50 dólares em cada. Só que ela é uma camiseta que ela não desbota. Ela é feita meio que costuradinha. Não sei explicar pra vocês. Ela não desbota. E ela não encolhe na secadora. Então é uma camiseta muito top por isso. E aí eu comprei aqui, ó. Three pack. O tecido dela vocês não vão conseguir ver. Mas no corpo ela é muito gostosa porque ela é fininha. E ela é cheia de furinho, sabe? Então você não sente muito calor. Aí eu comprei um pack. Comprei, na verdade, três packs da preta. Porque a preta é a que eu mais uso de todas, né? E comprei também um pack da branca e um pack da cinza. Por quê? Porque eles estavam vendendo separadamente até então. Aí do nada eles lançaram um pack. E eles fazem drop. Hoje, por exemplo, se eu for tentar comprar lá agora, eu não vou conseguir comprar mais. E aí como eu tinha comprado uma e eu gostei pra caramba, eu falei, mano, vou comprar as outras também. Ó, até o pacotinho vem com a cor da camiseta já. Que doido. E aí eu fiz isso. Eu comprei vários packs das camisetas. Porque elas são boas, duram bastante tempo. Porque a secadora não vai regaçar com ela. E gostosa e fresquinha. Então, pô, compro perfeito. Comprei um monte. Meu Deus. Aí eu vou usando com o decorrer da semana. Se tiver suja, já tem outra. E outra. Mas eu sempre comprei um monte de camiseta preta. Porque de uns tempos pra cá, eu emagreci. E aí eu comecei com essa pira de tipo, ah, vamos comprar Nike. Ah, vamos comprar Adidas. Porque as roupas que antigamente eu queria usar, eu não conseguia usar porque eu tava muito gordo. E aí eu fiquei nessa pira de, ah, vamos comprar Nike, Nike, Nike. E aí você vai ver, umas camisetas legais da Nike vai custar entre 50 a 70 dólares. Só que eu sempre fui o cara do clean. Se vocês forem lembrar assim, algum tempo atrás, eu usava só preto. E eu parei com isso porque eu emagreci. Então, pô, eu queria usar as roupas que eu não conseguia usar. Só que aí o tempo vai passando, eu vou pensando e falando, ó, realmente não vale a pena. Você ficar usando uma marca estampada ali, gigantesca. E pagar mais caro pra usar uma parada dessa. Onde você próprio divulga a marca. É tipo assim... Sei lá, né? Meio... Meio... Então eu estou voltando a usar o preto. É uma marca gostosa. E eu sempre fui muito por isso, tá, gente? Eu vou pelo conforto da parada. Se é confortável, tá ok pra mim. E aí de uns tempos pra cá eu comecei a usar Nike, essas paradas assim, porque, sei lá, eu queria usar, sabe? Eu não conseguia usar antigamente. Mas não tem necessidade. E aí eu voltei para o preto, voltei para o clean. E estou voltando de pouco em pouco. É uma marca boa, é uma marca conhecida. Quem entende dessas paradas conhece a Essentials. Só que ela é uma marca clean. Então se você ver eu vestido na rua, você não vai saber que eu estou usando Essentials. Exceto pelos shorts, que o shorts tem uma parada diferencial. Ele tem um cadarço enorme. Então você sabe que é Essentials por causa disso. E eles também tem essa borrachinha assim. Mas é tipo, muito, muito clean. Você tem que olhar muito de perto pra saber que realmente você está usando a parada. Alguns têm uma parada escrita grandona. Essentials, Fear of God. É isso você sabe. Mas normalmente é tudo clean. E aí eles lançaram essa versão de verão. E eu falei, mano, muito louco. Comprei uma pra testar. Gostei. E agora... Estou com várias. Mas que fique claro que eu não vou parar de usar Nike, as roupas que eu comprei. Porque já está comprado, né gente? Então vamos usar até o final da vida delas. Só que realmente, antigamente eu usava muito mais preto. E eu usava bastante Champions. Porque é uma marca de skatista que ela é bem grandona. E aí era uma marca que ficava legal pra mim. Não ficava marcando assim, o peito e tudo mais. Então meio que eu comprava. Mais pelo tamanho. Eu não escolhi as roupas. Era as roupas que escolhia eu. E aí quando eu emagreci, o que eu quis fazer? Quis comprar roupa. Aí eu fiz a cirurgia também, né? Tipo, estou um pouco inchado ainda. Infelizmente, não tem como usar as roupas do meu tamanho. Mas eu consigo usar umas roupas um pouquinho menor do que antes. Aí você começa a ficar empolgado. E você começa a gastar dinheiro com roupa. E toda vez eu ia no shopping. Toda vez eu queria ver se tinha alguma coisa nova da Nike. Alguma coisa nova da Adidas. Pra comprar. E agora não. Agora a gente vai ficar no clean. Se eu achar uma parada assim muito, muito bacana. Vou comprar, né? Mas não é aquele objetivo. Não está aquela coisa sedenta igual estava antigamente. Então, estou no clean mais uma vez. Só que dessa vez de Essentials. Que é uma marca muito boa. E diferente das roupas da Essentials. Que estão grandona e tal. Oversized. Essa daqui é o tamanho normal. E ela é muito, muito fresquinha. Então, já me ganhou. O mesmo tecido da camiseta é o tecido da sacolinha aqui. Pra você ter noção. Ele é muito, ó. Muito... Como que eu explico? Ele é muito levinho. Ele é muito gostosinho. Então, tipo... Ok. Tá valendo. 50 dólar cada um? Meio caro? Meio caro. Porque eu pago na da Nike. Aquela que só tem um loginho na Nike, sabe? Eu pago, se eu não me engano, 15 dólares em cada. E às vezes eu acho até por 10. Só que aquilo lá, ele vai lavando, lavando. Daqui a pouco a gola tá tudo esgarçada. A cor já tá indo embora. Então, é uma parada que não dura muito tempo. É uma parada que é barata, mas não dura muito tempo. Então, é aquele negócio. Ou você compra o barato várias e várias vezes. Ou você compra um carinho uma vez só. E aí, tá bom. Entendeu? É isso que eu fiz. Agora eu vou embora. Porque o vídeo tá estendendo demais. O vídeo tá bem grande já. Mas eu estou na busca aí da nossa casinha pra alugar. Eu vou gravar todo o processo pra vocês. Detalhadamente. Coisa que normalmente eu não faço. Agora eu vou fazer detalhado. Vou gravar a casa. Vou gravar mobiliando. Vou gravar mudando. Vou gravar aí. Vou gravar aqui. Vou gravar tudo. Prepare-se que vai ter vlog de mudança. Se eu encontrar a casa, obviamente, né? Então, até então eu estarei aqui. Nessa casinha que eu gosto pra caramba. Vou ficar muito triste disso aí. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.